Música Fala aí meus mafus mafusinhas aqui, quem fala é a Inês, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Inês Cesturas Dessa vez galera tá saindo o vídeo um pouco de manhã, vocês devem ter achado isso aqui muito esquisito É, ao menos eu achei, porque o canal tava sem vídeos de manhã Mas vai voltar no nosso cronograma aí de dois vídeos por dia Eu gostaria de avisar isso pra vocês galera Esse primeiro vídeo aqui de hoje eu vou poupar uma textura de vocês, desculpa Mas a noite vai ter um vídeo aí com cinco texturas no caso É, porque, na verdade, a noite vai ter mais quatro Então vai poupar, tipo, vai dar aquela Por semana tem cinco texturas de PVP, hoje vai ter oito Então acho que, né, vamos abater, vai ficar melhorzinho Mas enfim galera, é isso aí É, eu gostaria de falar algo pra vocês que ontem, vocês devem ter reparado Era pra ter acontecido o nosso vídeo aí do sorteio da Cade e Minecraft É, as contas no caso É, pra mim explicar pra vocês como participar e etc Muita pessoa me cobrou isso, óbvio, eu também me cobraria É, mas acabou a luz É, ontem a Brasa da Tropaulo deixou o dia inteiro Fala a verdade, desde as quatro horas sem luz aqui em casa até as nove da noite Então, muita pessoa que me acompanha pelo Twitter viu isso É, é bem difícil, né, muita pessoa que me acompanha viu isso pelo Twitter E você que me acompanha pelo Twitter, mano, me desculpa Eu tô avisando aqui no início desse vídeo pra você E o sorteio vai acontecer hoje à noite Sorteio naquela, tipo, eu vou explicar como participar do sorteio hoje à noite Demorou? Mas enfim, vamos lá Eu gostaria também de comunicar algo pra vocês nesse início de vídeo aqui Que, galera, basicamente tem um Facebook fake meu aí pela internet Então, caso você queira seguir meu Facebook verdadeiro Ou caso você queira me adicionar no Facebook Vai tá na descrição, meu Facebook vai ser o primeiro link da descrição Você pode clicar aí e me adicionar, demorou? Você vai clicar e vai ser direcionado lá pro meu Facebook e tudo mais E lá você pode me adicionar, de boa? Mas enfim, vamos à textura Vocês devem ter reparado que enquanto eu conversava com vocês Eu tava mostrando um pouquinho a textura Ela é uma textura chamada 16x, feita pelo Flame Galera, a textura vai estar melhor na descrição Ela vai ser uma textura que estará liberada hoje A meta dela está liberada Então vocês podem conferir ela melhor aí pelo canal do Criador Algo que eu tenho a falar pra vocês Que ela é um desafio 16x aí Pra quem não sabe o desafio que tava rolando aí entre os textureiros, né, mano? Entre a galera do grupo aí e tudo mais Entre o Textur Team Tava rolando aí que começaram os desafios e tudo mais Vocês vão saber um pouco melhor no vídeo do Flame Demorou? Então o vídeo dele vai estar na descrição Com o valor da textura Essa textura aqui, resumindo a vocês Ela é 16x, ela é uma textura leve E ela também tem como Vocês podem dar uma olhada Algumas coisas que lembram um pouco a Zephyr Por exemplo, a Bloodbox Ela lembra muito a Zephyr Mas enfim Ela vai estar na descrição Você pode conferir ela melhor lá, entendeu? Essa primeira textura aqui foi mais pra dar essa vizinha pra vocês Então vamos pra uma próxima textura de hoje Que é a Seek Default Foi feita por um gringo aí, cara Então vamos lá Então galera, voltei aqui Já tô usando a Seek Default aí Feita pelo Gringation Ela vai ser uma textura que estará hoje com meta Então eu peço compreensão de vocês Pra quem conhece essa textura Eu acho que ninguém de vocês deve conhecer Ela é uma textura que eu peguei na gringa Vamos dar uma olhada O foco dela é Default E muitos BRs já usaram essa textura aqui como base, cara Vamos dar uma olhada a sopa dessa textura aqui Lembra uma sopa de uma outra textura aí Que vocês já viram aqui no canal A tigela dela, o arco e tudo mais Muitas pessoas já usaram esse estilo aqui Esse barulho e tudo mais Mas ela na verdade é uma textura feita por um gringo Muita pessoa vivia isso falando pra mim Ah mano, tô copiando os gringos e tudo mais Velho, eu sabia É porque tipo Eu sei que tem muita pessoa que pega base Ou que copia bastante coisa de gringo E me manda Ou tipo, copia algumas coisas e tudo mais E faz algumas alterações Mas galera O Inance Texturas é pra basicamente a gente É BR Então eu dou valor à galera que me envia tudo mais Quem me envia textura Eu sei que algumas tem algumas coisas de gringo e tudo mais Só que eu não vou deixar de mostrar a textura sua Só porque ela tem espadas de gringo, cara Mesmo eu sabendo que é algo que É, foi copiado Ou foi usado à base e tudo mais Se eu fosse pegar, galera Pra ficar mostrando textura só da galera que é BR, cara Tipo, a textura que foi feita 100% pelo algum BR Eu mostrei poucas coisas Porque a maioria dos BRs hoje em dia Usam texturas gringas como, né Como base Por exemplo, eu já usei textura gringa como base Eu uso textura gringa como base Fazer minhas texturas Porque, cara É difícil você pegar uma textura e fazer ela do zero Então tem que valorizar a galera aí Que é BR e faz as texturas também Mas enfim Eu queria mostrar a textura aqui pra vocês Porque, né Eu acho que alguns devem conhecer a base dela Alguns devem lembrar ela de algumas minhas texturas Porém Como algumas minhas texturas Eu falo a verdade É todas minhas texturas A galera utiliza a base dela Porém não utiliza as espadas A base de itens dela Então eu decidi trazer Porque ela tem uma base de itens Os espaços no mais A base de itens da textura em si É uma base de itens muito bonita Então eu achei interessante trazer pra mostrar pra vocês Entendeu? Vamos lá agora as partículas Galera Essa aqui é a partícula Como vocês dão uma olhada De força Bem bonitinha Aqui é a de resistência ao fogo E aqui é a de vida instantânea Galera São partículas bem bonitas Que vocês já viram em algumas texturas antes Menos a de força E a de resistência ao fogo Porque eu nunca trouxe essas partículas aqui no canal Meio triangulares E essas aqui são as partículas Da kit sharpness E essa aqui é a de critical Galera As duas juntas Esse azul e vermelhinho Essas estrelas com certeza Vocês já viram no canal Essas partículas aqui E aqui quando nós queimos na lava Demorou? Uma lava bem baixinha também Uma lava bem bonitinha Mas enfim Eu acho que essa aqui Foi a textura sick default É uma textura muito Mas muito bonita mesmo Eu particularmente gosto muito dela Bastante PR usou ela como base Esse gringo também usou texturas Que já existem como base Então né O mundo das texturas né Meu amigo É assim mano O pessoal cria a base Aí as pessoas vão aperfeiçoando Até ficar boa Por exemplo Essa base aqui é uma default aperfeiçoada Bastante vezes A pixelagem dela Como vocês podem ver É muito mas muito bem feita Mas enfim Essa aqui foi a textura sick default Então vamos para a próxima textura de hoje galera A Baidu Pack Enviada aí pelo senhor Kazum Então vamos Então galera Eu voltei aqui O nome dessa textura não é Baidu Pack Me desculpem Eu errei É very beautiful Na edição aí vocês vão ver Que a plaquinha dela É uma plaquinha diferente Então me desculpem Porque né velho Eu coloquei Eu falei o nome errado Mas enfim Vamos lá Essa textura aqui Como vocês podem dar uma olhada É uma textura um pouco mais leve Com a base de blocos um pouquinho mais leve Mas a base de itens dela É muito bonita Eu particularmente achei ela Uma textura muito bonita Para jogar pvp É Tivemos aí até agora Duas texturas leves Então tipo E a sick default Que no caso É mais puxada para o default Para quem curte jogar pvp Com aquelas texturas default Ela é perfeita E para quem curte jogar pvp Com texturas leves Essa daqui que eu estou usando agora É perfeita A very beautiful Na minha opinião Ela é melhor que a 16x do flame Para quem gosta de base No caso mais normalzinha assim Para quem gosta No caso da Zephyre Vem de cada pessoa Para quem gosta da Zephyre Eu prefiro No exemplo da Zephyre Da 16x do flame Porque ela é muito bem focada Lembra um pouco a Zephyre A grama dela Pelo menos é Zephyre E acaba sendo muito bonita Zephyre Zephyre Alô Zephyre Se eu estiver falando Seu nome errado Tomara que Sei lá Que nada de ruim aconteça Mas enfim Vamos lá Essa daqui são as espadas de textura Galera Essa daqui é a de dima Essa daqui é de ferro Essa daqui é de pedra Essa daqui é de madeira E essa daqui é a de ouro Demorou? Essa daqui é a bússola dela O arco Junto com a nossa Particular de critical Bem bonitinha Que no caso Essa letrinha aqui Sei lá se é japonês Essa textura aqui Junto com a 16 flame É 16x Desculpa 16x feita pelo flame Galera Ela está lá na descrição Com a meta liberada Então caso você queira baixar Sinta-se livre Ela é totalmente baixável Está totalmente liberada Então você pode passar lá E baixar a textura Demorou? Essas daqui são as poções Vamos dar uma olhada Essas daqui é de força Espera aí Deixa eu mostrar melhor pra vocês A de força Essas daqui é de extensão fogo E essa daqui A de vida instantânea Galera Aqui vou mostrar pra vocês agora As partículas Essa daqui é a partícula de sharpens Que é a letrinha A mesma letrinha Da de critical Que eu acho Deixa eu ver Ah não São letrinhas diferentes Deixa eu dar uma olhada É eu acho que são letrinhas diferentes Ah não São letrinhas diferentes As duas no caso Uma é uma letrinha azul Outra é uma letrinha preta Eu não sei o que significa Pode O cara pode estar me xingando Na textura Porque eu não sei Mas eu dei No caso daqui Foi a textura aí Very Beautiful Enviada aí pelo Sr. Kazum Espero que vocês tenham gostado Vamos à próxima textura No caso A textura PVP Pack V2 Então eu espero que vocês gostem Caso vocês queiram conferir Essa textura aqui Very Beautiful melhor Ela está na descrição Liberada pelo vídeo Do Sr. Kazum Então você pode passar lá E dar uma olhada Demorou? Então vamos para a textura de hoje A PVP Pack V2 Então vamos lá E aí galera Se liga só Voltei Já estou usando a PVP Pack V2 Enviada aí pelo Jokerzinho Para você que curte a base De texturas um pouco mais bonitinha E tal Que lembra um pouquinho a Zephar Porém não é Zephar 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 O Val do Almo Jesus Cristo Mas porém não é Mas a grama dela Como se for uma olhada É A parte de cima Lembra ela Mas enfim Vamos lá Ela é uma textura muito bonitinha Com espadas pequenas Você que curte essa espada Que assistiu no pequenininho Eu particularmente gosto muito Então gostei muito da textura Então você que curte Você que curte espadas assim pequenininhas Você vai gostar muito Todas as espadas Contém o mesmo padrão Elas são as mesmas espadas Porém alteradas O arco dela É um arco muito bonito Como você deve ter reparado Ele vai mudando de cor De acordo com o tanto que você puxa Aqui a sopa dela No caso a tigela É o peixinho vazio E aqui a sopa dela É o peixinho normal Aqui como se for uma olhada As armaduras dela No caso são Zephyr Então como vocês podem ver As duas ambas são Então não precisa de mostrar pra vocês Se vocês já conhecem Certeza cara A Zephyr é o que vocês mais Vem no meu canal Ou já viram né cara Mas enfim Opa Passando as motocas aqui Com os panos molhados Aqui a base de itens da textura A base de itens de HG Essa aqui A base de ferramentas dela Muito bonitas Eu gostei muito Muito bonita mesmo E aqui normal No caso a base de armadura dela Que vocês já conhecem Agora eu vou te mostrar pra vocês As partículas Pera aí Aqui ó Aliás olha os cogumelos no chão Eles são desenhados Pelas cartum É bem bonitinho É uma mesclagem de textura Tipo Zephyr Com esse cartum Acabou ficando interessante Eu preferi um cogumelo normal Aqui Mas nesse cogumelo Cartum é muito bonito Pelo menos eu achei muito bonito Porque eu gosto De algumas texturas Com aspecto cartum Mas eu acho que Não se encaixou Tão bem nessa textura Aí Jokerzinho Com a próxima textura Que você vai fazer Cara Faz ela focada No negócio só Porque tipo cartum Com o normal Fica muito esquisito Mas enfim vamos lá Aqui nós vamos olhar As partículas Essas daqui galera A de força Essas daqui A de essência ao fogo E essas daqui A de força instantânea Aqui quando nós queimos na lava Uma lava bem baixinha mesmo E aqui agora As partículas Do nosso amigo Mentira nem você não Júlio Mônica Você é imortal Aqui nós vamos dar uma olhada Nossa partícula Aqui do nosso amiguinho Esse aqui é o Geraldinho Então olha No Geraldinho aqui Essa daqui é a partícula De charpes Quando nós damos uma olhada É uma estrelinha meio escura E eu adquilo que é essa estrelinha Rainbow Que vocês já viram Numa textura antes Que no caso Eu acho que foi a Floma Como o Swag Ou uma PEC Eu não lembro Desculpa galera Mas enfim vamos lá Eu só lembro que eu já mostrei Textura com essas partículas aqui Mas enfim Quando nós queimos na lava Ela lava bem baixa Assim como eu já falei E eis aí No caso aqui Foi a textura PVP PEC V2 Feita pelo Jokerzinho Ela junta tudo De bom Que vocês já viram Outras texturas Partículas Inventário dela E aliás Outra coisa que eu falei pra vocês Todas as texturas de hoje Possuem inventário transparente Então nenhuma delas Você vai ter problema No PVP nem nada Caso você quiser fazer Aquele restope maroto Quiser jogar aquele Quiser fazer aquele Kick drop Muito louco Você pode fazer o kick drop Normalmente aí Diferente de mim né Porque eu não sei fazer o kick drop Mas você pode fazer o kick drop E eu também não quero Desorganizar meus itens né Mas você pode fazer O kick drop normalmente aí Sem afetar nada E você vendo o que o oponente Tá fazendo Demorou? Então é nóis galera Esse aqui foi o vídeo de manhã De agora meio de meio Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo do canal Abraço e falou Lembrando 6h30 tem vídeo hein brother E agora vai começar A ter dois vídeos por dia Vocês vão saber Um pouco mais no vídeo de noite O que será o primeiro vídeo E o que será o segundo Demorou? Então é nóis Falou Tchau 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 E aí